O Teiko Hiko High Resolution Tour é um projeto do designer japonês Kenyahara, muito conceituado e respeitado, que é representante do Centro de Design japonês, professor da Escola de Artes de Musashino e conselheiro artístico da Japan House. Kenyahara tentou responder a pergunta o que é o Japão e resolveu se expressar por meio desses vídeos. O Teiko Hiko significa voo baixo, então isso mostra um pouco o caráter desses filmes todos que foram realizados em ângulos pouco convencionais, onde se mostra não só a beleza e as belezas naturais e a beleza exuberante do Japão, mas também um pouco do modo de vida japonês, como hotéis, restaurantes e algumas outras manifestações. O site é um site realmente muito impressionante e composto também de fotos e textos para complementar esses vídeos. O site está disponível em inglês, japonês e chinês, mas a língua realmente não deve ser um problema, porque as imagens são de grande impacto e é muito fácil acessar. A gente tem todas as informações nesse post aqui da Japan House São Paulo. Tem que cadastrar seu e-mail logo que entra no site, mas leia o texto abaixo para entender exatamente o passo a passo e dar um mergulho nesse Japão também. Tchau! 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 Tchau!